Oi, gente, bom dia. Essa aqui é a casa que a minha mãe mora, Maria Lucimar Pinti Celestina, que é a casinha dela, que ela mora. Nós estamos aqui, gente, mostrando a casinha que ela mora. Ela está passando por um processo de cirurgia. A gente está aqui, através desse vídeo, de pedir uma pequena contribuição de vocês para ela fazer uma cirurgia no outro dela. A cirurgia custa o valor de seis mil reais e a gente não tem condições de fazer essa cirurgia. Um pequeno valor que vocês ajudar, será bem-vindo. Essa aqui é a minha mãe. Cada contribuiçãozinha que vocês der vai ser muito gratificante para nós.